Equipe nova pronta para defender as cores da vôlei sul. No início dessa semana, os atletas da temporada 2015-2016 foram apresentados ao público e imprensa na loja Paquetá Esportes do Praia de Belas, em Porto Alegre. Os pontas Samuel Fux, Prata em Pequim e Mão, vice-campeão da Superliga, juntamente com Acácio, campeão da temporada 2011-2012, são alguns dos destaques. A equipe já realizou o primeiro treino coletivo nesta terça-feira. Segundo o treinador Paulo Roese, treinos físicos são a prioridade nessas primeiras semanas de treinamento. Roese também destacou que o plantel tem tudo para conseguir bons resultados este ano, já que o time é uma mescla entre jogadores mais experientes e jovens com potencial. Além dos 16 atletas, a comissão técnica é composta pelos assistentes Reinaldo Bacilieri e Fernando Batista. Reinaldo Bacilieri e Fernando Batista